E aí Não é simples, pegar mais dinheiro que o inimigo Mas a gente vai cair no... É só escolher um, Fernandes, vai embora Mano, mas tá aqui, ó Só vai, pega e fora Ó, a peça de vidro tem comigo já Ah, eu tô dentro da casa Ah, mentiu Travou, travou, galera Travou, travou tudo, travou, travando Ó, tem 4 e travado 5, 5 no teste de vidro 6 6 Não acredito é uma trava Tem 3 derrubado e o pé Ué, pera aí Faltou o resto do grupo ali Eu não tô vendo os outros Morreu os 3, mano Travou os dos 3 Ah, tá Olho aberto O seu companheiro foi marcado como procurado Cuide dele Aperta o tiro, eu vou voar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, tinha um cara deitado no chão Da onde que eles... Ah, tinha um cara deitado no chão, meu É, tá os 3 aqui já era Os 4... Aonde, velho? Aonde, velho? Vou sugerir Escada Tô chegando, tô chegando, tô chegando Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu dar uma relaxada de carona Ae, foi Vou de passageiro Marca Tô marcando, pera aí Ai, vai, me exertaram Ó, lá tá cheio de gente Ok Vou jogar o helicóptero no peito de todo mundo ali Avisa, né Pra gente não, pra gente conseguir cair Não Nossa, não vou... Olha o cara do avião, olha o cara do avião Fica ligado Ó, o cara caindo aqui na reta Gente, eu já começaria a pular já Só pra vocês Oi, pula, 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 pula Tá caí, galera Cadê Fernandes? Espera aí Vem pra dentro, vem pra dentro Vem pra dentro, vem pra dentro Vem, vem sentido Vem sentido pra baixo, Fernandes Tô indo aí Quebrei as pernas Tem cara ali em cima, mano Na janela É, vem Ô, tu entra Deixa o sol Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Vou salvar ele aqui Tô contigo É, eu ia salvar Porque eu falei Vambora, vambora Vambora, vambora É, lá embaixo Tem, correu Correu, correu Correu, pega ele Tem mais, tem mais outro Só era esse, tem outro cara Não vê se ele me matou, não Ele tá cheio do dinheiro Ele tá com dinheiro Tô botando escuro, tô botando escuro Colete, colete Aê, tô equipado Ali, 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 ó Tem um monte aqui embaixo Tem um monte aqui do lado Tem um monte aqui do lado Tem um monte aqui do lado Tem mais um, tem mais um Tem mais um Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Ah, o cara pode ter saído junto É, dá cheio É, dá cheio Vem, Fernandes Vem, Fernandes Tá aqui, Fernandes Tá aqui, pega ele, pega ele Vai, 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 vai Um tiro, cara Me deu Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá que ele vai dar a volta, provavelmente ele vai dar a volta. Tô contigo! Cara, eu tô sem... Sem coleta, sem nada, é um tiro só. Inimigo entrando na off. Danada, a gente resolve. Derruba não, otário! Levanta a ursa, levanta a ursa. Tá com o seu, atrás de você. Tô com o time! Vai, 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 vai. Pega o dinheiro, pega o dinheiro, Fernandes. Isso aí, tamo jogando bem, tamo jogando bem, vamo lá. Sobe, 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 vamo subir, vamo subir. Eles tão aqui em cima também. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Tirei, ó. Tirei coletidinho lá em cima. Lá em cima onde? Não sei, no último andar ou lá no terraço? O último, lá em cima, como eu vou falar lá em cima, é o último. Parei de atirar. Boa, levanta, 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 levanta. Tô levantando, vai. Tirei, ó. Movimento aqui. Vou colocar a mina, vou colocar a mina lá na porta. Cuidado que eles tão aqui no terraço pra algum lugar, hein? Tô na escada. Escada? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Não, não, não tem ninguém, não. Marcando, alô. Não tem ninguém, não. Eu tava na escada. Ah, tá. Soldado inimigo por teto Eu tenho, mas não consigo soltar Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui No lado também, tem no lado No lateral também, aqui dentro Rubei também Boa Tem dois no telhado, hein Dois no telhado Ô, Mike, ó o vidro Me acertaram Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Pera aí de baixo, não adianta ficar aí, caralho Aí, derrubei, derrubei, derrubei Matei, matei Nossa, muito fraco Cuidado com ele, deixa pra lá Tô recarregando, hein Tá marcado no teto aí, ó Porra, tem um caminhão de dinheiro lá na fora Aqui, matei mais um, matei mais um, matei mais um Pega, pega, pega Pega o caminhão de dinheiro aí Atrás da gente, atrás da gente Bacana, maluco Aqui, pro 10 já me levanta Nunca resista da luta O cara que aguentou nós O cara que aguentou nós Tá no teto, tá no teto Sai fora Tá na parte de fora da casa Que é na parte de fora da casa Derrubei, fora de casa, derrubei Tá, então tá beleza Falta só os que tão no teto, então É, na verdade eles tão no meio termo ali, ó Não é no teto Ah, entendi, entendi Tô contigo, Nelly Pegou ele aqui, pegou ele aqui, ô Nelly As costas, ah não, o Fernandes tá embaixo Eu tô que nem escada guardando aqui Toma, babaca Aqui eu derrubei, aqui eu derrubei O cara fica dentando esse pé na puta, mano Achei que tava atirando em ti, Fernandes Aleluia, matou Gente, pera atenção, entrou no quartinho aí, ó Quartinho, 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 quartinho Vai sair aí dentro, aquele quartinho Ah, matou eu aqui, ó, agora já é Aquele que a gente vaziu pela hora Achei Derrubei, derrubei, derrubei Tem mais um, tem mais um, tem mais um Tem mais um aqui, tem mais um aqui Não me matou, não me matou Tem dois, tem dois, tem dois Ah, a gente tava bem, hein Ah, beleza Quarto lugar, hein Tá bom, tá bom A gente enfrentou um monte de gente Valeu Valeu